Música E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, eu quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês Lembrando a vocês que esse vídeo foi gravado ontem, dia 20 de julho do ano de 2023 Às 12h30 e 51 minutos, vou mostrar aí para vocês, para vocês não ficarem com dúvida Como postei o vídeo, mas está sendo postado hoje, dia 21, foi gravado dia 20 Eu estou postando ele para vocês hoje, dia 21, na parte da manhã E durante a semana aí, durante esses dias que vem aí, vai ter muitos vídeos aí para vocês Assistir, curtir, compartilhar E desde já, quero mandar aí um abraço para todos vocês, inscritos do canal Principalmente os novos inscritos também, a todos vocês que estão chegando aí agora Sejam todos bem-vindos E eu estou aqui pessoal, aqui é o canal Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco Como vocês viram no vídeo de ontem, lá da barragem de Negreiro As águas estão descendo, um volume de água já bem considerável Descendo para a barragem de Bilagres, lá no sertão pernambucano Onde tem vários vídeos aí que eu vou postar para vocês Que eu gravei vários vídeos aí Mostrando para vocês, para mostrar para vocês As águas avançando rumo ao Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte Aqui nós estamos no canal Eixo Norte também Aqui nós estamos próximo à cidade de Penaforte Lembrando a vocês que aqui para cima, nesse sentido aqui do canal Lá para cima já está seco pessoal Da estrutura da barragem de Negreiro Para cá, que eu passei por cima desse canal Lá na frente Próximo ao posto fiscal E próximo à cidade de Penaforte Aqui nós já estamos localizados no município de Jati Estado do Ceará Para você que é novo no canal Aqui é o Eixo Norte Canal Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco Eu resolvi vir gravar esse vídeo aqui Para compartilhar para vocês Para que depois, alguns comentários Com certeza vai ter E vai dizer que eu só mostro o vídeo Das águas, né? Mas se tiver algum comentário desse aí É comentário negativo Por quê? Porque desde o início que eu posto o vídeo aí para vocês Para quem é inscrito do canal Eu trabalho em cima de fato, não de fake E sempre para levar informações verdadeiras para vocês Aí resolvi passar por aqui Por quê? Porque aqui foi onde eu gravei um vídeo Em agosto de 2021 Estava seco também Pior do que o que está hoje Que aí está seco Tem esse pouquinho de água aí Muito lodo Como vocês estão vendo aí No fundo do canal Tem muito lodo aí Só que em agosto de 2021 Estava pior do que isso Porque tinha lodo E nem água Estava tudo seco Portanto, eu vou dar um giro aqui Vou mostrar para vocês Aqui o sentido da barragem de Jatim Mas como falei para vocês aí Em breve, pessoal As águas vão estar avançando aqui Porque Barragem de Negreiro já está Cheia, né? Já está liberando as águas para a barragem de Milagres E barragem de Milagres Libera as águas para cá Como eu Sempre falei Que barragem de Milagres Libera as águas para cá E em breve As águas Vai estar Descendo novamente No eixo norte Aí tem muita gente Que diz que a gente passa pano Não é passar pano, pessoal É o trabalho em cima de fato Portanto Já gravei vídeo aqui Com esse canal cheio também Já gravei vídeo Com ele vazio E hoje estou mostrando aqui Ele quase seco Como vocês estão vendo aí Tem um pouquinho d'água aí Muito lodo Vou dar um zoom Não precisa nem dar zoom Mas eu vou dar um zoom aqui na imagem Para vocês verem Tem muito lodo aí, ó Descendo aí de canal a fora De fora a fora tem lodo Que passa água Cria lodo sempre Quando as águas estão paralisadas Como está agora Como vocês vêm acompanhando aí nos vídeos Desde mês de Janeiro Do decorrente ano agora Do início do ano Que essas águas Quer dizer Que essas águas estão paralisadas Mas quer dizer Desde mês de outubro A realidade é essa Porque elas foram paralisadas Mês de outubro Passou mês de outubro Passou mês de novembro Em dezembro Foi que religaram as bombas Mas como as bombas Estavam precisando de manutenção Não aguentou funcionar por muito tempo Aí foi obrigado Fazer o desligamento novamente Manutenções de bomba Como a gente sempre falou para vocês Que as informações que passaram para a gente Foi essa Que estava fazendo as manutenções Na bomba EBI3 Lá em Salgueiro Sempre a gente comentou Infelizmente proibiram Da gente ter acesso Os reservatórios Para postar conteúdo Para vocês Pediram que a gente Fizesse um novo Recadastramento Eu fui lá No MIDR Lá de Salgueiro Fiz o processo Enviaram para Brasília Mas até agora Não tive retorno Aí fica a critério deles Se eles achar Que a gente merece Divulgar Eles autorizam Se não achar Fica a critério deles Mas a gente está fazendo Nossa parte Como vocês estão vendo aqui Estou numa ponte Que dá para vocês Ir aqui Acesso livre Acesso livre Que liga aqui As comunidades Do município de Jatim E eu estou em cima Dessa ponte Aqui Gravei vários vídeos Para vocês aqui O último vídeo Que eu gravei Para vocês aqui No início do ano Ainda tinha bastante água No canal Mas como passou Bastante tempo Essa manutenção Desses motobombas As águas baixaram E em agosto De 2021 Eu gravei um vídeo Aqui E estava pior Do que isso Quer dizer Um pior Quase a mesma coisa Porque a barragem de Jatim Chegou um nível Muito baixo Em agosto De 2021 Com certeza Lá vai estar baixo Também Mas ainda tem água Mais do que em agosto De 2021 Que no ano De 2021 Essas bombas Foram paralisadas Novamente Para manutenção Que a gente sabe Não das bombas De canal Porque nosso colega João Alfredo O ex-reportador Do canal Raio X Do Sertão Gravou o vídeo E compartilhou Com a gente Mostrando Eles fazendo Reparo Nos canal E as bombas Foram desligadas Em fevereiro De 2021 E portanto Foram retomadas Em agosto De 2021 Portanto Nesse período Passou seis meses Parado também Como passou Agora dessa vez Quase Seis meses Ou mais Mas como a gente Torce Que as coisas Que os imprevistos Não aconteçam A gente fica na torcida Que não aconteça mais Esses imprevistos De passar tanto tempo Parado Manutenção vai ter Isso aí a gente sabe Que a manutenção vai ter Porque é uma grandiosa obra Essa obra Da transposição Do Rio São Francisco E sempre vai ter manutenção Isso aí É certeza Porque Não tem como funcionar Sem manutenção Mas segundo as informações Que o ministro Valdez Góes Passou Na EBI3 Lá em Salgueiro Que agora No segundo semestre Vão fazer mais Instalações De motobombas Na EBI3 Com certeza Na EBI2 Também Não sei E acionar mais bombas Quer dizer Que tendo Mais bombas instaladas Fica mais difícil De manutenção De motobombas De desligar por montação De motobombas Porque quando desligar Uma Aciona a outra Eu vejo dessa forma aí E vamos torcer Que seja E dê tudo certo Vamos ficar na torcida E dê tudo certo Como vocês estão Acompanhando aqui Eu estou aqui Em cima dessa ponta Compartilhando com vocês Aí E não perca Os próximos vídeos Pessoal Que vai ter Muitos vídeos aí Com as imagens Aí Exclusivas E em breve Quando as águas Estiverem descendo Aqui Vou fazer o possível Para estar aqui Gravando o vídeo E postando para vocês Se Deus quiser Está vendo aí E lembrando a vocês Hoje é dia 21 Mas o vídeo Foi gravado ontem Dia 20 De julho Do ano De 2023 E como sempre Falei para vocês Trabalho em cima De fato Não de fake Então Desde já Agradeço aí Mando aquele forte abraço Para todos vocês Inscritos do canal Não vou falar por nome Porque graças a Deus É muito A todos meus amigos Inscritos A todos vocês Que estão assistindo Esse vídeo aí Sinta-se Abraçado Pelo repórter Erivando Aventuras E Pescaria Pessoal O vídeo está ficando longo Vou finalizando Esse vídeo por aqui Vocês Fiquem todos com Deus Um abraço Bem apertado Para cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Que Deus abençoe Todos nós E na medida do possível Conteúdo para vocês Com novas informações E atualização Beleza? Vamos que vamos É nós Fui!